E agora então é o momento em que eu vou ajudar vocês a montar o seu kit, o seu kit de espátulas e instrumentos que são mais indicados para a sua prática clínica, independente de marca, pensando basicamente nos formatos e nas finalidades de cada material, certo? Basicamente então, pensando em uma construção de um kit, eu preciso realmente entender quais os procedimentos restauradores que eu faço para indicar quais as espátulas, quais os instrumentais vão ser mais úteis ou mais versáteis, os que você vai realmente mais utilizar na sua prática clínica. Lembrando desses conceitos de onde cada instrumento vai se situar dentro de um procedimento restaurador, você pode realmente classificá-los em relação à sua importância. Então basicamente você ter um instrumento amplo, grande, como por exemplo, uma modela, uma solo anterior, uma espátula como por exemplo essa da Safidente, a espátula Safidente da Cosmidente, que é uma espátula bastante conhecida, que ela tem uma ponta ampla. espátula como essa, onde é muito semelhante também a essa espátula da Safidente, mas com um contorno um pouco diferente. Ter uma destas espátulas para a construção de área plana, áreas grandes, de dentes anteriores principalmente, é bastante útil. Então você não precisa ter todas elas. Basicamente você tendo uma espátula com este tipo de formato, você já vai possibilitar na sua prática clínica a execução desse passo, que seria a construção de uma área plana com aquela cinética de movimento que eu mostrei anteriormente, onde eu vou encostar no meu manequim, encostar no meu material restaurador e fazer um movimento de carregamento para um lado e para outro, certo? Deixando essa superfície da resina bastante lisa e bastante plana. Um segundo instrumento de bastante valia na prática clínica que você vai realmente utilizar bastante são essas espátulas mais afiladas. Espátulas, como eu conversei para vocês, de inserção de resina composta e construção de áreas bastante delicadas e bastante finas. Por exemplo, essa aplica twist, a espátula aplica, ou então essas espátulas que são bastante finas e tem essa maleabilidade, uma ponta bastante afilada que vai ajudar, então, na inserção do incremento sobre o dente, dentro da cavidade, ou então na construção de áreas bastante finas, como, por exemplo, as áreas proximais, as áreas de sombra, ou ainda delimitação de algum sulco em dentes posteriores. Outro instrumento bastante útil seriam essas espátulas com esse formato cilíndrico, que são espátulas realmente bastante versáteis, tanto em dentes anteriores quanto em dentes posteriores. Você pode utilizar esse formato cilíndrico de uma maneira bastante prática para a construção de diversas superfícies anatômicas, tanto em dentes anteriores como área plana, fazendo aquele movimento de rolo, encostando na resina e levando ela para um lado e para o outro, para a construção de uma superfície mais lisa e mais plana, e também na delimitação dos dentes posteriores. Então, delimitação de altura de incremento, delimitação de sulco, remoção de excessos, são espátulas bastante versáteis e, com certeza, serão muito úteis para a sua prática clínica. E por último, então, e não menos importante, uma espátula bastante afilada, uma espátula bastante fina, que você vai criar prolongamentos dentinários em dentes anteriores, marcação de sulco em dentes posteriores, vai ser provavelmente uma espátula muito útil para você, onde você vai ter dentro dela a utilização tanto em dentes anteriores e dentes posteriores, fechando assim um kit bastante prático.